Eu estava sério, eu vi nas estrelas e nos livros Vindo da constelação do caralho Passando o rastro pela perade do rato da constelação do bolo Esse é o rastro, o rastro, o rastro, o rastro Olá rapazes Olá, meu irmão Não tentam hoje o cabaré Clodo de Mandacaru Música boa, bebidas, de agosto de primeira e menina linda Sem falar no show que vou fazer mais tarde para todos Meu prefeito, meu prefeito, meu prefeito Jaganjão, Jaganjão, Jaganjão Bom dia, o povo que me ama Prefeito parcial, o melhor prefeito do mundo Menino, o povo que me ama mesmo, só dá eu Prefeito, o senhor tem 50 pontos ao poupar Então com o meu negócio aí Ô meu Deus Ô meu filho, avisei Mas você tanto feliz, eu tô feliz E hoje tem promoção O cabaré Clodo de Mandacaru Onde ninguém sai sem namorar E ainda põe custos graves Bicho, eu pensava que eu ia falar a palavra bem pequenininha Mas rimoral que só Não, prefeito, meu cabaré é de respeito Ah, só encaixar foi também pra ter um cabaré e respeito E você, o que quer? Hoje é dia E o que? Oh, né? Não foi entender O que? O negocinho Ah, é adentro Não deu o abdômen não Cadê o meu dinheiro? Já? Não tá dando nem tempo pra curar o nosso E você já quer sua metade Você sabe, né? Pra funcionar, tem que pagar Pra pagar, tem que ganhar E você tem que dar É o que? Mais tempo pra nós Não, senhora Você tem o mesmo tempo que os outros tempos E todo mundo paga bem direitinho Se o povo sonha o que você faz Nunca mais será eleito Pois, cala em sua boca para me prejudicar Ai, minha menina E o povo se ama Seu povo E o povo se ama E o que ela tá fazendo aqui com o Vasco mais favoritado? É, ela é uma eleitora E tem que se falar com todos os nossos eleitores Pois, é verdade que esses dois casam amanhã mesmo? É, sim E é que, filha Filha nenhuma Por que, papai? Eu já lhe disse Que é a filha do prefeito Que caçote, coitete Não pode casar com o pé rapado Mas eu não trabalho a dor Porroia o pé O pé Rapaz Prefeito Bolciano Esse rapaz pode ser pobre Mas ele é respeitador Tenente a Deus Foi catequizado Prismado E vai casar por um Por causa, senhor, coelho Que respeito, prefeito Eu quero dizer a coisa Ai, meu filho Não vai casar Porque eu não tenho nem dinheiro Pra pagar esse casamento E o que é isso? É meu nome E quem é? É belo Obrigada, prefeito Bolciano Eu derrupei, sim Vamos, meninas